Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal AceleraXport. Na semana passada eu prometi para vocês que ia ensinar como você faz a prospecção de clientes, né? Depois que você já tem os fornecedores, como é que você faz esse trabalho de prospecção para fechar o circuito? Você já tem os fornecedores e agora você quer desenvolver os clientes. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje, como fazer esse trabalho, tá certo? E após essa reunião eu vou contar tudo para você, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, deixa teus comentários. Logo após a vinheta eu vou contar para você, como é que você faz esse trabalho de prospecção para fechar o circuito? Fornecedor, cliente, para que você possa ser um representante comercial de empresas internacionais. Então pessoal, estou saindo da reunião e foi bem interessante. Realmente o cliente está bem interessado nos produtos alimentícios internacionais. Eu fui oferecer para eles justamente azeite, que é um produto extremamente comercial e que o Brasil é o segundo maior importador, é mundial de azeite. E certamente tem tudo para dar certo. E aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá para o escritório e vou contar para vocês como é que faz, passo a passo. Vou dar dicas cruciais para que você faça essa prospecção e saiba como chegar nesse momento, tá bom? Fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal, acabei de chegar aqui no escritório da reunião e vou agora contar para vocês como é que foi. Vou dar para vocês sete dicas bem valiosas, tá? Para que vocês saibam como conseguir o seu primeiro cliente. Segura aí, fica nesse vídeo até o final e essas dicas vão te ajudar muito. Então pessoal, enquanto eu tomo meu cafezinho, aproveito e conto para vocês como é que eu faço, né? Qual que é a estratégia para conquistar um cliente, desde o momento da prospecção até o final que é a conquista do negócio. Então, preparei aqui algumas dicas para vocês e vamos lá, tá? Então a primeira coisa é sem dúvida nenhuma eu exploro a minha rede de relacionamento, rede de contatos. No meu caso, como trabalho já há muitos anos com o comércio exterior, eu conheço muitas pessoas nas câmaras de comércio, diversas câmaras de comércio. Conheço também pessoas que trabalham como despachante eduaneiro, pessoas que trabalham no agenciamento de cargas, profissionais que trabalham promovendo negócios e aí a gente monta parcerias, tá certo? Então eu exploro dentro dessa rede, né? Que eu já formei há algum tempo, quem pode me levar até o cliente-alvo. É dessa forma. E se você não tem essa rede de contatos, você precisa criar. No nosso curso, Representante Comercial Internacional, a gente mostra estratégias e como fazer para você ampliar essa rede. Mas você pode, a partir dos seus relacionamentos pessoais, na escola, na igreja, no seu clube, enfim, aonde você conhece pessoas que podem te levar ao comprador que vai importar o seu produto. É simples assim. Primeiro passo é isso. Segundo passo, tá? Então o primeiro já foi, vamos para o segundo. Você precisa ter um produto comercial. Muito importante. Nesse caso, a minha reunião foi apresentar azeite de um dos países que eu trabalho no mercado árabe. E o azeite é um produto bem interessante. Por quê? O Brasil é o segundo maior importador mundial de azeite. Olha que fantástico isso. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Por quê? Porque a produção do azeite aqui no Brasil, ela é pequena. E o brasileiro gosta muito de azeite. Então, óbvio, se eu vou apresentar esse produto, a chance que eu tenho de conseguir uma reunião com o possível comprador é muito grande. Essa é a segunda dica, tá? Terceira dica. Você precisa ter informações do produto, tá? E da empresa. É fundamental que você tenha isso. Para apresentar para o seu possível comprador, tá? Então, você precisa pedir ao seu fornecedor que te dê a amostra. Inclusive, eu tenho uma amostra aqui muito legal do azeite que a gente representa. Já próprio para você deixar com o seu comprador. E informações da empresa. Onde essa empresa vende. Você precisa ter essas informações. Então, no nosso caso, esse exportador faz negócio nos Estados Unidos. Tem vários clientes nos Estados Unidos e também na Itália. Então, obviamente, já é uma referência de qualidade para o seu comprador, seu importador brasileiro, tá certo? Então, essa é a terceira dica. Você tem que ter informações. Quarta dica. Você precisa ter uma comunicação persuasiva. Porque ninguém vai te dar uma oportunidade muito rápido. Você precisa conquistar essa oportunidade. Como você faz isso? Através de um e-mail bem feito. De uma comunicação que você manda. Solicitando. Tem que saber escrever, redigir, para que seja persuasivo. Nem ser muito extenso, nem muito curto. Para você conseguir essa reunião. Nós também ensinamos isso. Como você deve fazer essa comunicação no nosso curso. Quinta coisa, tá? Bem importante. Você deve ter uma presença digital. Como ter isso? Uma presença digital nas redes sociais. Por exemplo, ter um perfil bem feito no LinkedIn. Eu tenho um perfil no LinkedIn, tanto escrito em português, como escrito em inglês. Na semana passada, quando eu apresentei as estratégias para você conseguir os fornecedores. O meu perfil em inglês ajudou a que o exportador chinês entrasse em contato comigo e pedisse uma reunião. Aqui no Brasil, os compradores vão olhar o seu perfil. Porque muitas vezes eu entro em contato com eles através do LinkedIn. Eu tenho o LinkedIn pago e que me dá direito de entrar em contato direto com gente que eu ainda não fiz negócio. Porque se eu já tenho um relacionamento, ok. Mas se não tem, eu faço isso inclusive quando eu quero exportar um produto. Tem que ter. Além disso, um perfil no Facebook, no Instagram. É importante. Você precisa ser conhecido para poder ter chance de ter reuniões. E aí, pessoal, tem uma sexta dica, que é a proatividade. Você não pode ficar esperando cair no colo a oportunidade. Você tem que bater. Para quem gosta de ler a Bíblia como eu, lá tem uma passagem muito conhecida onde Jesus diz o seguinte. Olha, vocês não recebem porque não pedem. Peçam, batam e a porta se abrirá. Então você precisa bater nessa porta. E é pedindo essa reunião, insistindo, obviamente com informações persuasivas, né. Mas você deve insistir. Porque não é simples. Não vou enganar ninguém. Tá certo? E para concluir. Você conseguiu a reunião como foi meu caso. Sétima dica é o seguinte. Conheça o processo de importação. Conhecer o quê? Você precisa conhecer da logística. Como é que esse produto, ele é transportado da origem até o destino. Você precisa conhecer dos custos de importação. Então, impostos e outros gastos. Para justamente informar. Ter uma ideia de quanto custa esse frete. Para que o seu possível comprador já tenha essa informação naquele momento. Você precisa preparar tudo isso. Tá certo? Você precisa conhecer qual que é a regulação aduaneira. Por exemplo, no caso do Azeite. Se o Ministério, no caso da Agricultura, tem um regulamento especial para que esse produto seja importado. Tudo isso você tem que saber antes. Além disso, saber dar informações sobre a questão dos pagamentos. A questão financeira e cambial. E você diz, poxa, mas isso eu não conheço. Faça nosso curso. A gente vai ter agora no final do mês de julho, início de agosto, um curso onde a gente explica tudo isso. Como você preparar. Como estudar. Como levantar essas informações para se tornar um representante comercial de empresas internacionais e ter sucesso. Você gostaria de participar? Se você gostaria, manda um e-mail com seus dados, telefone, e-mail, tudo, para contato arroba.celerexport.com e diga, quero participar da próxima turma. Você pode estar em qualquer lugar aqui do Brasil. Inclusive, nós temos clientes de diversos estados, inclusive do extremo norte do país e do sul, Brasil inteiro e fora do país também. Consulte os nossos depoimentos. Nós temos pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo que fazem o nosso curso. Então, não perca tempo. Participe. E faça a diferença no comércio exterior. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora. Tá? Dá teu like. Deixa teus comentários. Manda um e-mail para nós, dizendo que você quer participar da nossa próxima turma. e eu mando um abraço. Sucesso a todos vocês. Na próxima semana, de novo, estaremos aqui com mais um conteúdo para você que quer exportar ou importar. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. Tchau, 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 tchau E aí